O nosso site com duas informações para vocês Uma brasileira foi sequestrada e violentada na fronteira entre o México e os Estados Unidos Olha aqui essa foto, é forte, né? Da brasileira Gessiane Schneider, de 24 anos Ela foi sequestrada e violentada por coiotes na fronteira entre o Brasil e os Estados Unidos Está hospitalizada na cidade mexicana Juarez, cidade Juarez, desde 5 de dezembro A família da brasileira agora busca angaria recursos para pagar as despesas médicas Essa campanha já arrecadou cerca de 8 mil dólares até aqui Gente E aí 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 E aí